Eu acho que esse é o primeiro vídeo do Escolha uma Cata Que eu apareço e tem plateia Chega aí, pô Fala pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Normalmente com essa dupla Essa dupla ou esse trio? Esse trio, esse trio Arthur, Antônio, já fala o seu Instagram Pessoal, siga Antônio__bonjour ArrobaSWSlight O link dos Instagrams Estarão aqui embaixo na descrição Serão os dois primeiros links Seguem eles lá, porque eles são incríveis E hoje a mágica será com um cubo mágico Um não, dois Dois cubos Dois cubos E eu não faço ideia do que ele vai fazer Arthur, escolhe um cubo E mistura É quase um baralho, né? É tipo, pega e mistura E eu vou misturar o meu também Quando você estiver satisfeito com a sua mistura Você deixa ele em cima da mesa Eu vou estar satisfeito com a minha Eu vou deixar o meu em cima da mesa também Ok Ótimo Vou fazer o seguinte Quanto tempo Você sabe resolver o cubo, né? Sei, eu demoro Quanto tempo você leva? Ah, uns sete minutos Mentira, dois Dois minutos? Um Um minuto? Um e pouco Você sabe resolver? Não, eu demoro muito Mas você sabe? Mais ou menos Da hora Eu sei resolver Agora, deixa eu explicar pra vocês uma coisa sobre resolver com o mágico Resolver com o mágico não é a coisa mais fixe do mundo O problema é que você tem que decorar vários algoritmos A primeira camada, na real, você faz um pouco mais intuitiva Mas aí pra segunda e terceira camada Você tem que decorar vários algoritmos E uma sequência de movimentos que você tem que fazer Pra colocar as peças que você quer no lugar onde você quer E a parte mais difícil não é só decorar todos esses algoritmos e resolver É você fazer isso enquanto você fala Principalmente se você não é tão rápido Mas hoje eu vou estar quebrando o recorde mundial Eu vou resolver o cubo em só dois dias Vai ser super rápido Não, brincadeira Eu vou fazer um pouco mais rápido do que isso Mas enquanto isso eu vou na raça Você vê que o cubo mágico foi criado por um cara Na Inglaterra em 1672 Ele chamava professor cubo mágico E aí ele teve a ideia de fazer um cubo de cores diferentes Que tinha peças que mexiam E aí você podia embaralhar elas e depois resolver Sabia? Isso é uma história real O cara que peitou o cubo mágico Ele levou nove anos pra conseguir resolver o cubo mágico E não foi ele que resolveu Foi um outro cara E isso é uma história real Enquanto isso eu tô tentando... É real? É real mesmo O cara que fez o cubo Ele levou um puta tempo e não conseguiu E aí chegou outro cara pra resolver O cara desenvolveu uns algoritmos lá E um tribo pra... Que isso era até Pra conseguir ajudar ele a resolver o cubo mágico Enquanto isso, ó... Eu sou o cara mais rápido do mundo Fazer o cubo... Ele falou que ia fazer mais rápido que dois dias E... Pá! Incrível! Bum! Agora... Mesmo que isso não seja a coisa mais impressionante do mundo Eu vou mostrar uma coisa um pouco mais interessante Não só eu consigo resolver um cubo mágico extremamente rápido Não é verdade Mas eu consigo decorar exatamente como o cubo mágico do Arthur Foi misturado Então se você ver esse lado Tá completamente igual Esse lado... Completamente igual Esse lado... Completamente igual Quatro... Cinco... E seis Isso aí é brava Caramba! Achei Eu esperava tudo Menos essa O mais interessante é eu conseguir fazer os cubos ficarem iguais Agora vocês provavelmente estão pensando Se você memorizou a sequência Você sabe exatamente quais movimentos que voltam ele a ficar normal, certo? Exatamente Inclusive se eu chacoalhar assim eu consigo executar esses movimentos com uma mão Assim a gente tem um dos cubos completamente resolvidos e o outro a gente faz assim Olha só, se eu jogo ele pra cima Ele fica um pouco mais perto de ser resolvido Não tanto mas um pouco mais eu jogo de novo E um pouco mais perto você vê cada vez que eu jogo mais e mais perto mais um e mais perto Agora só um movimento pra você resolver Último movimento a gente pode fazer de vários jeitos Esse é o meu jeito preferido se você olhar aqui o amarelo com o vermelho A gente faz assim E aí a gente tem um cubo completamente solucionado É isso aí Caraca, velho Brabíssimo Não... Você não gosta não demais? Agora eu gosto Agora... Se eu não gostar mais eu te... Bom, vamos pra explicação? Não, mas qual você vai explicar? Ah, a sequência toda Tudo? Não pode? Claro Achei que você queria, viu? O que? O que? Eu tava pensando Cara, eu vou bater 100 mês que vem, velho Mano Caraca Tá, vai Bora Então, vamos pra explicação da mágica de hoje Eu sou um cara mais focado em carta Eu não faço muitas outras coisas Mas, vou ser bem sincero Eu aprendi a resolver o cubo mágico sozinho Tipo, lógico, um tutorial no YouTube E assim que eu aprendi Eu via mágicos fazendo mágicas com cubo mágico E eu queria criar uma mágica com cubo mágico Porque eu não comprei nenhum tutorial de mágicas com cubo mágico Então eu não sabia nenhuma dessas Eu falei, ah, vou criar uma, tá ligado? Eventualmente, depois de um tempo Eu aprendi mágicas de outros caras com cubo mágico Mas, no começo, só o que eu queria era criar uma E essa é uma que eu criei Basicamente, eu via várias pessoas fazendo matching effects, né? Que dois cubos misturados são iguais Várias versões eram gimmick Eu só tinha cubo normal Então eu criei uma versão que não usa gimmick E que, no final, você ainda pode resolver os dois cubos com uma mão Jogando pra cima ou qualquer coisa A primeira coisa que você vai aprender hoje É o meu stack É um stack que é muito parecido com qualquer outro stack Porque são quatro movimentos Só que ele é mais fácil de lembrar do que os outros stacks Então, basicamente, eu vou perto da câmera Essa câmera aqui, filma? Geralmente, sim Então, o meu stack é muito simples Eu gosto de deixar o azul na minha esquerda Isso é uma preferência minha Mas eu deixo o azul na minha esquerda E eu vou, basicamente, fazer esse ciclo Quando eu fui criar um stack Eu queria um que eu conseguiria lembrar Então, pra mim é Esse sobe Aí vai aqui Desce E vai pra cá Então, é simplesmente um ciclo, certo? E pra voltar é a mesma coisa Então, você sobe aqui Atravessa Desce E vai Esse stack tem algumas propriedades interessantes Tipo, se você for resolver ele As pessoas sabem que Porque o meio é branco O lado é branco Aí eu posso falar Ó, pra começar resolvendo Vamos mudar essas duas peças verdes pra brancas E eu faço assim E elas mudam pra brancas E essa aqui, aparentemente, não muda Por causa Disso aqui Então, ele tem algumas propriedades interessantes Além disso É fácil de lembrar como resolver Tipo, se o cubo tiver Sei lá Desorientado Então, agora eu não sei com que lado que eu tava começando Eu pego ele Com as duas setinhas verdes aqui embaixo Aí eu sigo o verde Depois eu sigo o vermelho Depois eu sigo o azul Sigo o laranja E ele resolve Então, esse é o meu stack É super, super simples É basicamente isso E eu gosto bastante Além disso Tem um false shuffle que eu criei Que é isso aqui Que é o false shuffle que eu uso Depois que eu ponho no meu stack False shuffle, pra quem não sabe É uma embaralhada falsa É como se fosse uma embaralhada falsa Com o baralho, só que com o cubo É, então agora Depois dessa sequência toda foi falso Tipo, ele continua A quatro movimentos e se resolveu igual Num próximo vídeo, talvez eu ensine A minha embaralhada falsa A gente faz um vídeo só focando nessa embaralhada falsa Porque ela é relativamente complexa Mas basicamente o que você vai precisar É saber esse stack Você pode usar qualquer stack Da sua preferência Eu gosto muito desse Então você vai colocar o seu cubo no seu stack Enquanto isso O cubo do espectador Realmente está sendo misturado por ele Aleatoriamente Você não sabe como está Você não sabe E você realmente vai solucionar o cubo E eu vou realmente solucionar o cubo Agora, o mais importante é o seguinte Eu não resolvo o cubo rápido Como vocês perceberam Eu tenho um recorde de 55 segundos, eu acho Então eu não resolvo o cubo rápido O que você vai fazer? Você vai resolver o cubo O que vai levar um minuto Então se você tem a capacidade de enrolar por um minuto Com uma apresentação que é minimamente divertida Você está feito Eu vou falar um monte de bosta Porque o importante é que o espectador esteja entretido Enquanto eu estou literalmente solucionando o cubo Então o primeiro cubo Enquanto eu estou misturando Eu pus no stack e fiz false shuffle E o meu espectador misturou esse de verdade Ele põe os dois cubos em cima da mesa E a maior que acontece É que eu vou trocar os cubos Só que o ideal é que esses cubos sejam iguais Esses cubos no caso são diferentes Mas a troca não vai ser nada do tipo Sabe? Não é um switch desse jeito O switch que eu uso é basicamente Um misdirection de tempo Parecido com o... Force em cruz Tá ligado? Então você terminou de misturar esse Eu terminei de misturar esse Agora você põe o seu na mesa E eu também E eu falo um pouco E depois quando eu pego Eu pego esse para resolver É só isso É simplesmente isso Às vezes eu tendo a pegar esses dois E mostrar eles misturados E aqui eu troquei eles de mão Então quando eu ponho embaixo Você lembra de ter posto seu ali Eu lembro de ter posto do meu aqui E eu pego esse para resolver Mas... Esses dois funcionam O importante é que você não se importa com o switch A gente nem percebe Se você não se importar O espectador não vai se importar Não só isso Os dois cubos estão misturados Não deveria importar qual você vai resolver Desde que você resolva Isso é um fato Ele não deu importância Para qual cubo ele estava solucionando Tanto que lá no final Eu não lembrava onde cada um tinha colocado o cubo E aí tipo... Me destruiu Eu vou improvisar agora um texto Só para vocês pegarem mais ou menos a ideia Do que vai ser o meu texto Então o meu texto vai girar em torno de... Esse é o meu Vocês improvisam o que vocês quiserem Mas eu sempre gosto de fazer um texto que gira em torno de três coisas A primeira Eu faço por camadas O meu método de solução é o método de camadas Você não quer falar isso sentado? Boa O meu método de resolver o cubo é o mais simples Eu faço o método de camadas O que eu faço é... Cada camada eu uso um pedaço do texto diferente O meu texto vai ser Como se resolve um cubo O cara que inventou o cubo E o tempo que eu levo para solucionar Então enquanto eu resolvo a primeira camada Eu vou falar sobre como se resolve o cubo E eu só estou improvisando umas coisas nada a ver Tipo... O cubo se resolve por... E é da hora falar rápido Porque confunde os espectadores Então eu falaria tipo... O cubo se resolve por memorizar Uma sequência gigantesca de algoritmos Que você tem que mexer Para colocar as peças que você precisa Dos lugares onde elas estavam Para o lugar onde elas vão estar Quando o cubo tivesse finalizado E você vai falando E nisso eu estou fazendo a primeira camada Se você é relativamente confortável em resolver o cubo Não precisa ser rápido Só tipo... Você consegue fazer por memória muscular Você consegue falar qualquer coisa E resolver o cubo enquanto isso Para fazer essa mágica Você precisa realmente saber Resolver um cubo Porque tem mágicas com cubo mágico Que você não precisa saber resolver o cubo Essa você realmente precisa É só serrar a mágica aí É... Mas enfim... Então a primeira camada Você vai... Você vai falar sobre como resolve um cubo A segunda camada Eu falo sobre quem inventou o cubo E aí eu improviso uma história Que eu sempre falo Que é tipo... Do professor cubo mágico Que foi o cara que inventou o cubo mágico É zoeira Mas depois eu falo o fato que é real Que ele levou 9 anos para resolver E foi outro cara que resolveu por ele Isso é verdade E aí a última camada Eu falo sobre o fato de que Eles não devem se preocupar com alguma coisa do tipo Porque eu resolvo um cubo super rápido Eu vou resolver em menos de 2 dias Eu gosto de falar isso Ou você pode falar Cara, em menos de 3 meses eu consigo resolver Ou qualquer coisa do tipo Eu acho que é uma coisa muito engraçada para você adicionar E no final você vai ter resolvido o cubo Então eu vou fazer o texto lá Só para eles terem uma ideia de mais ou menos como é Então o cubo mágico é um objeto muito interessante Que surgiu em 1600 e... Agora eu estou inventando Não sei quando o cubo surgiu Em 1679 E o cubo mágico ele tem 43 quintilhões de combinações diferentes Cada uma delas mais complicada que a outra E um fato interessante Isso é realmente verdade O cubo ele nunca está a mais de 20 movimentos se solucionar É matematicamente provado que um cubo mágico Nunca pode ficar a mais de 20 movimentos se solucionar O motivo pelo qual os caras que resolvem o cubo mágico Levam tanto tempo É que eles nunca sabem quais são os 20 movimentos que solucionam Então para isso eles decoram uma série de algoritmos Isso é real O cubo nunca está a mais de 20 movimentos se solucionando Nossa demora muito tempo É porque os caras eles tem que decorar uma série de algoritmos e sequências que mexem peças De um lugar onde eles precisam para um lugar onde elas vão precisar estar Quando o cubo estiver realmente solucionado E esse algoritmo serve a eles se aplicam para qualquer peça Mas se todos os caras que fazem cubo conseguissem identificar exatamente os 20 Normalmente menos de 20 movimentos que precisa para solucionar um cubo Todo mundo seria a puta do melhor soluciador de cubo da história da humanidade O cubo mágico, isso é um fato interessante Ele foi inventado por um cara chamado Professor Cubo Mágico Não, você é zoeira Mas uma coisa que é real é que esse cara ele levou 9 anos para conseguir solucionar o cubo mágico E quando ele realmente solucionou não foi ele Foi um outro cara que inventou ou de certa forma descobriu Um primeiro algoritmo, um algoritmo inicial que precisava para resolver o cubo mágico E aí depois disso tem competições de cubo mágico e todas essas coisas Mas enfim blá 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 Resolvi, ok? E a performance é rápida, é interessante Então vocês não ficam entediados Vocês estão me assistindo e resolvendo cubo mas vocês estão assim Caralho, o que está falando? Eu presto atenção no cubo ou no que você está falando? Então assim, terminei de resolver Agora eu ponho isso na mesa E eu falo, agora, se alguém tem a capacidade Não bate não Desculpa Por favor Eu ponho ele na mesa e eu falo, agora Se alguém tem a capacidade de memorizar todas essas sequências de algoritmos Para resolver o cubo mágico E agora basicamente o que eu vou fazer é entrar no meu stack Só isso Eu falo, essa pessoa também deveria ser capaz E eu faço um falso chefezinho Essa pessoa também deveria ser capaz de memorizar a combinação de qualquer cubo mágico E assim conseguir colocar o cubo mágico na combinação que ela quiser Nesse caso eu coloquei exatamente na mesma combinação do seu E agora Não era o dele Só que eu não vou perguntar qual que é o seu Eu vou afirmar que eu pus na mesma combinação que o seu E acabou Agora as pessoas acreditam E eu mostro Um lado igual Dois Três Quatro Cinco E seis lados 100% Iguais Desce dessa posição Eu posso pegar e resolver os dois cubos O que eu costumo fazer O primeiro cubo eu resolvo ele com uma mão Basicamente eu vou segurar pra quando o meu indicador girar Ele girar esse lado aqui Eu sou destro, certo? Por isso que a combinação eu faço da direita pra esquerda Não, da esquerda pra direita, desculpa Eu começo na esquerda Deixa eu ir perto da câmera Eu começo na esquerda E eu vou em sentido horário Se você é canhoto você provavelmente vai fazer o contrário Por quê? Porque quando eu for resolver Eu resolvo com a minha direita Aí eu vou segurar o cubo pro meu indicador estar Alinhado com o primeiro lado que eu vou girar Eu viro o cubo na minha mão Viro o cubo na minha mão E viro o cubo na minha mão E assim eu consigo resolver ele com uma mão Então Em performance Eu tenho aqui o cubo Eu chacoalho ele Enquanto eu estou chacoalhando eu estou girando E virando E aí eu resolvo Certo? Aliás, isso não foi em performance Isso foi devagar Agora é em performance Eu mostro o cubo misturado Eu estou chacoalhando assim E aí O cubo resolve Aí esse aqui eu resolvo ele jogando pra cima É a mesma coisa Eu pego, eu viro esse lado na ação de jogar pra cima Acho o próximo lado pra virar Acho o próximo lado pra virar E o último eu gosto de fazer visual Então o que eu faço é Eu acho um lado Onde eu posso empurrar as duas camadas de cima e ele vai resolver Então se eu empurrar dessa posição Essas duas de cima ele vai resolver E eu empurro as duas de cima cobrindo com a minha mão Assim E esse é o meu matching cube effect Caraca Você é boa Você é boa não Mano, estourou Todas as mágicas que eu trago aqui pro escolher uma carta são Essa sem dúvida nenhuma foi a melhor mágica que ele trouxe até hoje aqui no canal Continua Incrível 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 Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você não gostou Cara, reveja os seus conceitos Porque é sensacional Sigam ele no Insta... Ai meu... Ai bati coenão no dedo Sigam ele lá no Instagram Que é arroba Antonio Underline Fala o seu sobrenome Bonjour O seu Arroba SWSlide Você gostou da mágica? Ah... Monstruosa Eu achei que você ia falar mei Não Ah... Monstruosa Amei E é isso aí Sigam ele lá de verdade Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui Me sigam para me ajudar a atingir a meta de 100... Não Sigam ele pra tentar atingir a meta de 100 mil inscritos até o final do ano E por quê? Porque se ele bater 100 mil inscritos até o final do ano O primeiro vídeo de 2021 Eu vou gravar Eu vou editar E ele vai ter que postar Sem assistir Então eu vou promover Então eu vou basicamente poder fazer o que eu quiser E postar no canal dele Sem ele saber Ele só vai saber depois que você vai postar Vai ser um vídeo completamente aleatório? Ah... isso a gente vai ver Tipo, já pensou eu posto um vídeo dele andando de bicicleta Tipo, um negócio mal aleatório Começando... Não, não vai ser melhor do que um vídeo meu andando de bicicleta Tá... Então é isso aí Inscreva-se no canal Principalmente pra me ajudar a atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9 O 100... Eu acho que a mais importante é a gente... 100 mil até o fim do ano Mas 70 mil é legal também E é isso aí Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o vídeo até aqui E até a próxima Isso foi incrível Mano, foi monstroso Na moral Foi monstroso Eu não gostava de curumar Amanhã você paga, eu compro um É... É...